Bem-vindo, gente, ao primeiro live do Arte Fora do Museu. Hoje com o Binho, um dos precursores do grafite no Brasil. Lenda viva do grafite. A gente vai trocar uma ideia aqui de amigos. Tainá, um abracinho pra você aqui também. Só esperando ele entrar aqui. Antes de mais nada, obrigado aí por todo mundo que está participando. Quem está vendo isso depois, salvo. É uma série que a gente está começando agora do Arte Fora do Museu ao vivo. É a primeira vez que faço isso, tá, gente? Então eu estou acenando e falando, foge um pouco a capacidade cognitiva, mas eu vou tentar terminar essa live sem muitos problemas. Mas é isso, gente. A gente vai fazer uma série de lives do Arte Fora do Museu. Pra quem não conhece, são 10 anos já que a gente faz um trabalho de valorização da arte no espaço público. Passando por grafite, murais, esculturas e arquitetura. E pra começar a gente vai falar com o Binho, né? Que é isso, pegando essa categoria do grafite. Ele vai falar um pouco do trabalho dele. O Arte Fora do Museu é um site, né? A gente está num processo agora, a gente completou 10 anos da criação do Arte Fora do Museu. O Binho entrou aqui. Binho, só dá um solicitário aí que eu te libero. Vou visualizar. Vamos ver se dá certo. Espero que sim. Mas é isso, faz 10 anos que a gente faz esse levantamento de artes aí, esse trabalho de valorização. Boa noite, meu camarada. Tudo bem? Boa noite. Deixa eu pegar o fone, senão eu não me ouço e não te ouço também. Firmeza aí? Beleza. Deixa eu baixar o Raul Seixas aqui um pouquinho. Baixa aí, senão a gente vai ter que pagar direto autoral e cai a live. Não é um problema. Tranquilo, cara? Como é que está aí? Bacana e bem equilibrado dentro do desequilíbrio normal, né? Pois é, estamos todos, né? Eu não vou nem falar que eu estou com saudade do Binho, porque eu vi o Binho faz dois dias. Não furei a quarentena, na verdade. A gente se viu num projeto que ele está fazendo ali no centro. Acho que a gente tem um espaço aí para falar disso também hoje, Binho. Vou falar dos projetos futuros, os projetos que já são realizados, ideias. É um bate-papo, realmente, que a gente está fazendo nessa série. É um prazer iniciar essa série com você. Obrigado mesmo, cara, pelo convite. Sempre é um prazer. Que joia. Fico feliz também. Acho que todos nós precisamos de unir as forças produtivas de conteúdo, de seriedade. Fico muito lisonjeado de estar participando aí no início desse projeto. Parabéns. Valeu, Binho. Eu estou até com isso aqui, ó. Você tem esse aqui, né? Esse aqui eu já te dei, né? Ó, esse daí? Acho que eu... Ah, já, já. Eu tenho aqui numa geladeirinha minha. Ah, bom. A série Imãs e Geladeira. Vou chamar a série dessas lives aqui. Mas, Binho, vamos lá, cara. Vamos fazer um bate-papo meio entrevista, meio ideias também. Primeiro eu vou te perguntar, você está bem, cara? Como é que você está na pandemia aí? Está tudo joia? Tem dado para trabalhar, para dar areja a cabeça? Pô, eu estou bem. Então, acho que a tristeza gerada pelas dificuldades de muitas pessoas, né? Ou seja, quem está informado não tem como se alienar, né? Do momento que a gente tem passado e tal. Mas eu, pessoalmente, estou bem. Minha família está bem. As pessoas que estão próximas de mim, de uma certa forma, estão também num ar de tranquilidade no sentido de saúde. E as dificuldades que muita gente vai enfrentar e a gente acaba compartilhando, né? Mas eu encarei esse momento com bastante maturidade, tentei analisar muito o que realmente importa para a gente. E você percebe que você pode ser feliz, às vezes, com muito menos do que aquela ambição que está ali te empurrando, te cobrando. A não ser, é claro, as pessoas que vivem em um nível de dificuldade de sobrevivência, aí é bem diferente. Inclusive, você fez uma ação aí, né? Numa comunidade aí na Zona Norte, né? É, eu criei durante... A pandemia foi muito construtiva para o meu processo criativo e organizacional. Eu consegui ativar setores como jornalista que eu não havia mais conseguido dar a mesma atenção. Fiz diversos projetos de videoaulas, de diálogos com diferentes pessoas. E em relação... E nesse processo, eu tive a felicidade de pensar numa ferramenta que se chama hashtag, né? Do Instagram, social vírus. E aí ele se torna uma ferramenta onde todos os artistas podem produzir suas obras, comercializar através dos seus meios de divulgação, vender essas obras, entregar e fazer uma doação de partes do recurso arrecadado, assim como se ajudar nesse processo de diálogo do artista com o comprador, sem, na verdade, depender de uma intermediação ou de um processo que, às vezes, o artista não consiga sobreviver. Então, muitos artistas bons e que não tinham esse contato com o público comprador conseguiram atingir um pedacinho a mais dessa maturidade e estão fazendo aí uma ferramenta de captação necessária, vendendo suas próprias obras e mostrando às outras pessoas seus ateliês, suas produções, de uma forma bem produtiva, assim como a ajuda comunitária, onde diversos desses recursos viraram cestas básicas, viraram auxílios a projetos, a pessoas que estão próximas, porque é tipo anônimos. Cada um faz a sua parte. Não tem ONG, não tem organização, é só uma ferramenta. Esse é o, acredito, que foi o resultado que eu mais me orgulho de ter conseguido organizar e feito acontecer durante a pandemia. Pô, é legal, né? É legal que você fale isso também, porque é isso. Tipo, durante a pandemia, muita gente pensou assim, puta, eu trabalhador e tal, não sei o que. Muita gente esquece também que artista também trabalha, né, cara? Tipo, é um trabalho e tem que ser remunerado, né? Exatamente, tem conta pra pagar, né? E eu acho que o papel da arte durante a pandemia tem sido bem... Eu acho que pessoas que não entendiam ainda o papel da arte começaram a se ver e falaram, cara, assim, a arte, o que eu ia estar fazendo, sei lá, pra me distrair. Então, eu acho que todo tipo de conteúdo, né? Seja digital... Quando, no final de 2020, a gente escutava ruídos na rua, em lugares, em entrevistas de pessoas, não sei se importantes ou respeitosas, mas que acabavam sendo influentes, questionando, né, pra que serve a arte? Bando de vagabundo, a gente vai pagar pra esses caras ficarem cantando, pintando, imitando, fazendo piada. Pra que serve a arte? Eu escutei isso numa discussão, assim, cara, primeiro as pessoas precisam trabalhar, pagar suas contas, pra depois pensar na arte. Eu falei, poxa, interessante. Agora, né, que a gente passou por uma fase de extrema reflexão, eu imagino, espero que o brasileiro tenha também esse questionamento como algo natural, não partidário, mas natural, qual é o Brasil que a gente quer. A gente quer cultura, a gente quer educação, a gente quer segurança, o que a gente quer, né, o que as pessoas precisam? A pandemia de você ficar dentro de casa, e como vai sua saúde mental? Como que você absorve o mundo, como que você cuida da sua alma, né? A arte virou, assim, a expressão daquilo que realmente ela tem que ser, que é a alma das pessoas. Sem alma, não sobra nada. É legal você falar isso, porque eu acho que assim, acho que no campo do grafite, enfim, você é precursor do grafite no Brasil, você passou por várias fases, né? Eu vou até, agora, preparei uma pautinha aqui, se eu olhar pro lado é que eu tô lendo a minha cola, tá? Não estranha, não. Tem coisa na cabeça, muita coisa que eu esqueço. Mas o que eu queria falar contigo, já fazendo o rewind aqui, cara, é que é isso, né? Tipo assim, acho que quando surge o grafite, até hoje, assim, até ele ter uma popularização e uma aceitação, passou, cara, vocês passaram por um, foi uma trilha muito árdua que vocês passaram por aí, né? Eu acho que isso que você tá falando, assim, porra, agora que a galera tá valorizando, cara, eu tinha que valorizar desde sempre, né? Acho que você, você deve ter várias histórias dessas de pessoas que falam assim, pô, você é grafiteiro, mas você trabalha com o quê? Sabe? Tipo esse tipo de coisa. Você é artista, mas qual é o seu trabalho, né? Isso acontece muito com músico, né? Tá bom, mas agora do que é que você vive, né? É, exato. Mas você passou bastante, você deve ter várias, algumas histórias dessas, né? Cara, eu acho que eu me sinto muito, eu sou muito feliz por ter acompanhado esse processo de conquista da, digamos assim, do reconhecimento, junto, o meu reconhecimento pessoal, ao mesmo tempo o reconhecimento da classe, da categoria que eu defendo, que eu me identifico, que eu luto por ela, né? Então, eu acho que o reconhecimento do artista urbano, não só do artista contemporâneo, que você tem ali diferentes situações pra aquilo acontecer, mas o artista urbano, ele tem que ser muito, não desmerecendo as outras formas de arte, mas o artista urbano, ele tem que ser muito verdadeiro. A carreira dele é muito exposta, né? Você não cria um artista urbano só porque ele é um talentoso artista, não, ele tem que ter uma história. E essa história foi, obviamente, regada a todos esses preconceitos, a todas essas necessidades de comprovação, de reconhecimento, de reconhecimento de uma galeria, reconhecimento de um mercado, reconhecimento da população, dos governos, reconhecimento da polícia, que muitas vezes também reconhece, muitas vezes não, mas eu acho que essa conquista mescla muito com a minha história pessoal. Então, eu vejo ela de uma maneira muito próxima. Quando a gente pensa, há 30 anos atrás, quando basicamente a gente estava ali construindo essa cena, não existia esse interparâmetro do comparativo pra você falar pra um policial numa abordagem que você era um grafiteiro. um grafiteiro. A diferença pro policial era se você tinha na sua mochila um monte de cor, então você ia fazer uma coisa bonitinha. Se você só tinha preto fosco, ferrou. Não era nem delegacia, era ali mesmo que os caras já te condenavam, já te dava sentença, e era treta. Então, é interessante, né? No caso dessa pergunta, eu acho que as pessoas que hoje conhecem a arte urbana, muitas passaram por processo de preconceito com a própria arte urbana por não gostar antes de sequer conhecer, antes de ter acesso aos artistas, às histórias, a todo esse universo que a gente atravessa, atravessou e continua lutando. O bacana, assim, nesse ponto, é poder mostrar pros mais jovens que existe um caminho, ou melhor, existem diversos caminhos. E aí vai depender realmente do empenho de cada um, da estratégia, da humildade, da criatividade, do talento, né? Mas é isso. Pois é, você passou por todo esse processo, né? E até uma das perguntas que eu tinha selecionado aqui é a quantidade de enquadro que você já deve ter tomado na sua vida, assim. Ah, eu tenho diversas histórias nesse ponto específico, mas eu não tenho grandes experiências negativas no sentido de sofrer violência da mesma maneira que eu entendo que vários amigos, vários colegas, digamos, de rua tiveram. Talvez pela maneira da minha parte, sempre também respeitosa, mesmo como policial, nos momentos da abordagem. E aí você mostra que, poxa, você não está ali fazendo algo que está no caso, ou seja, vandalizando o espaço, ou agredindo, ou protestando, ou fazendo algo irresponsável. Eu acho que a abordagem da polícia, você precisa de pensar muito na sua absorvição da cena e como que você lida com isso. Então, acho que sendo respeitoso e a forma que eu acredito que tenho que ser com qualquer pessoa, independente de ser um policial ou um morador de rua, eu não tenho grandes experiências negativas, talvez por causa dessa conduta que eu acho importante. Pô, muito legal. Binho, vamos falar do comecinho, então, cara. Você lembra a primeira vez que você pegou um spray? Cara, eu não me lembro a primeira vez, mas eu me lembro que no... mais ou menos em 83, 84, que foi quando eu dançava break, andava de skate, e tinha meu universo na rua de uma forma muito bacana, nos bairros, não era muito no centro, mas nos bairros, um amigo meu, a mãe dele era dona de um posto de gasolina e tinha uns sprays e aquilo chegou para a gente. Então, foi quando eu fiz até uma máscara de stencil, de um punk, comecei a colocar alguma coisa na rua, depois eu comecei a fazer o punk desenhado, e aí foi basicamente nesse período que vamos supor que um ano depois eu conheci o Espeto e a gente começou daí sim, trocar ideia sobre o que que era, de grafite, o conhecimento que ele tinha, o que eu tinha, e a gente compartilhou muito esse momento de desenho com o universo do skate também. E aí conheci o Tinho, quer dizer, conheci o Gêmeos primeiro, depois o Tinho, e a gente foi montando ali um núcleo de compartilhamento de conteúdo, porque a gente estava aprendendo a técnica, entendendo qual que era o bico que era melhor, como que usava o látex, todo esse processo de guerreiragem, a gente aprendeu ali junto, de tomar metrô e ônibus com lata de tinta na mão, e derramar no metrô, e ter que correr dos gurubus, enfim, então foi muito mágico esse momento, porque tanto na idade que eu tinha, ou seja, 15, 16, 17 anos, que eu acho que é um momento talvez um dos mais importantes da nossa vida, que te dá o direcionamento do caminho bom, ruim, certo, errado, o que você quer fazer da sua vida, acho que é ali que você decide o que você quer da sua vida, foi o momento que a gente começou a construir essa história toda, e hoje quando a gente olha o que passou nesses 30 e tralala, esse mercado, esse monte de galera pintando, a pintura como terapia também, não só como meio de profissional, mas a terapia mesmo, curtir pintar. Muito legal, e é isso que você falou, você começou dançando break, e acho que é muito importante essa relação do grafite como sendo um dos pilares do hip hop, então acho que é muito legal, isso talvez é realmente o berço do grafite no Brasil, sem São Paulo, que acaba sendo também o berço do rap no Brasil, acho que estava todo mundo, era uma cena muito efervescente nessa época aí. O interessante é fazer uma análise também, os principais núcleos de hip hop, que o hip hop tinha uma ligação muito grande com o punk, muito grande, as pessoas não pegaram muito isso, mas o hip hop em Nova York e os movimentos punks em Nova York ou em Londres, ou seja, o protesto, a necessidade de você se manifestar, seja da forma que você entende que seja ideal, fez com que o grafite já existia antes. Na verdade, o grafite é um sentimento que aí eu vou falar do grafite cultura e do grafite como necessidade do ser humano. Isso já vem desde a época das cavernas. Você passa por Egito, você passa essa forma de protestar através, de exercer essa liberdade de expressão, inclusive aonde não se pode, ou talvez até mais aonde não se pode, porque aí nessa hora que a contravenção acaba tendo uma licença poética. Ela fica, poxa, não se pode, mas é para isso que ela tem que existir, para contestar, para poder, ou seja, enfim, ela é uma arte de contestação. E aí quando a gente vai para Nova York, antes também dos surgimentos do hip hop, o grafite já existia desde os trens pretos pós-guerra. Então, ali já começou a se inscrever nos trens, a se colocar uma situação ou outra, que virou daí o início de uma cultura que alguns anos depois se juntou com aí todo o movimento que teve a origem do hip hop. Mas o grafite, ele tem uma história mais anterior. O que é interessante é que os grandes polos dessa cultura, você vai ter Nova York, você vai ter São Paulo, você vai ter Barcelona, você vai ter Paris, você vai ter Santiago do Chile, foram o que? Países que tiveram grande manifestação no sentido de liberdade de expressão, de cultura alternativa, de liberdade. Ou seja, são lugares que lutaram contra, vamos supor, ditaduras, talvez nem em todos ou no mesmo momento, mas lutaram pela liberdade. E aí o hip hop surge com essa bandeira muito forte. quando a gente pensa no grafite como um dos pilares da cultura hip hop, não tem que se pensar qual é o elemento que é mais importante. O que a gente tem que pensar é qual é a importância de cada elemento e qual é a importância do conjunto, ou seja, na dança, na poesia, no debate, na arte visual, ou seja, para a questão social do hip hop. Então eu acho que o grafite assume um protagonismo muito importante, não como principal elemento do hip hop, até porque todos têm seu papel muito claro e de extrema importância, mas o grafite se destaca porque ele também dialoga fora do hip hop, como ele também começou antes do hip hop. Ele não é um elemento dependente do hip hop. Ele pode ser muito bem conduzido junto do hip hop, ele se identifica, ele tem a sua raiz e a sua cultura muito forte, mas ele pode se expandir para diferentes ambientes, todos, na verdade. E aí é onde que a rua para a gente também é uma coisa muito importante, o diálogo com todas as pessoas. Inclusive, você falou isso daí, já existia gente que grafitava, inclusive uma turma da ECA ali, que fazia alguns trabalhos aqui em São Paulo, então é isso, o grafite realmente... Você tinha nesse ponto um pouco mais do street art, não exatamente o grafite. O grafite é um dos elementos que fazem parte do street art porque ele também é um tipo de arte que está na rua, mas todo tipo de arte que está na rua é uma street art. Quando a gente vai para o grafite no Brasil, tem uma mistura muito grande e isso também não é ruim. Você ter essa mistura entre artistas, técnicas, conhecimentos... Diferentes escolas, né? Diferentes escolas, mas quando a gente fala do grafite, aí você tem que realmente voltar a sua visão para as letras de grafite, para os draw-ups, os tags, os wild styles, o grafite. Você não vai encontrar esses letreiros dentro do renascentismo. Você não vai encontrar os letreiros de grafite dentro da arte contemporânea clássica. Você não vai encontrar ele no... Ou seja, não vai estar. Não está nas artes egípcias, não está na antiguidade. Ele faz parte de um conjunto cultural que veio junto com o hip-hop, que é, no caso, o grafite. E aí você tem as assinaturas, que são resultados de experiências com um determinado tipo de caneta. E aí você tem o flow do trançado das letras, que é como o cara dançando break. As pessoas perguntam assim, poxa, eu não gosto porque eu não consigo ler. Aí você fala assim, pô, mas quando o cara está dançando break, você consegue ler o que ele está fazendo? Se o cara faz uma tatuagem em japonês, você lê em japonês, mas você acha linda aquela letra, então você chega a tatuar no seu corpo. E se o cara escrever uma coisa errada, não importa, porque você achou lindo. Então, quando eu falando de grafite, aí a gente tem que pensar que existe um pacote cultural, como na música, o reggae. você sabe onde começa o reggae e onde ele termina e ele vira um outro tipo de música. Quando eu falo de grafite, eu gosto muito de pensar no que se caracterizou mais pelo hip-hop, não que ele seja dependente do hip-hop. Aproveitando aqui, só vou dar um toque, quem quiser mandar a pergunta, aí fique à vontade. Chegou uma pergunta aqui, não sei se você leu, do White Sétimo Andar, que é justamente isso que você estava falando, da diferença do grafite para o street art. É muito difícil você escutar essa resposta, a não ser que não seja por uma pessoa que seja grafiteira. Porque a pessoa que não faz o grafite, como a gente entende, que vem mesmo desse background, até da fichação de letra, de escrever onde não pode, de fazer bomb, de querer pular o muro para pintar aonde não pode, o trem. Tem gente que imagina que os trens de Nova York eram projetos culturais, autorizados, que os grafiteiros ganhavam um dinheiro para pintar os trens de Nova York. Aquilo era vandalismo, era arte vandal, pulava o muro, enfim, ia preso. E ainda hoje existe muito trem pintado no mundo inteiro. Então, o que eu estou tentando dizer é que, se a pessoa é um artista plástico e ela começa a pintar com spray, começa a pintar na rua, ela vai fazer, provavelmente, um street art. Isso não tem nenhum problema. Isso é muito bacana a pessoa ter esse contato. Espero que muitos artistas se sintam à vontade para somar, para experimentar a técnica, conhecer. É muito bacana. Quando a gente fala de grafite, aí tem que ter uma história. De onde vem o seu grafite? Poxa, mas eu nunca vi seu rolê na rua. Eu só vi você pintando em muro porque você recebeu um cachê, porque tinha ali uma mesinha com frutas. Eu nunca vi você na quebrada pintando. Nunca ouvi falar que você teve um problema e teve que ser conduzido para o departamento. Ou seja, tem toda uma história que você vai entender. Não, peraí, esse cara é um grafiteiro. E esse outro cara não é um grafiteiro e não tem nenhum problema dele não ser nenhum grafiteiro. Mas é a forma que eu entendo e que é respeitosa. E uma pessoa que não vive a rua desse jeito não vai entender. Ela vai achar que porque ela usa spray, então, ela pode pôr um veste de grafiteiro. Mas aí pode ser um carimbo. É, mas isso é até falar um pouco da parte da gente do Arte Fora do Museu. A gente tem, a gente acabou colocando quatro categorias ali, mas, cara, cada uma elas se cruzam e cada uma tem mil, por exemplo, a gente colocou o grafite dentro do street art, assim, mas é, dá para separar mil. Não, que bom. Isso está certíssimo. É, não, isso está certíssimo. O grafite é uma forma de street art, assim como você tem o stencil, que é outra forma de street art, você tem o lambi-lambi, que é outra forma de street art, você tem artistas que pintam de rolinho e pincel, que é uma outra forma de street art, ou seja, o street art engloba todas as culturas. Quando a gente fala do grafite, daí, para mim, que tenho, acredito, que uma responsabilidade por ter vivenciado e ter um certo conhecimento, eu gosto de expor essa defesa de que o grafite depende muito de um background, de uma história, de entender de onde é que vem aquele artista, como que é a história dele na rua, para você entender se é um grafite ou não. Ah, isso daí, eu acho que você tem uma legitimidade na história do grafite, que acho que é difícil até contestar, assim, por mim, acho que está bem respondidíssimo, mas acho que é isso mesmo. Aproveitando, cara, assim, histórias que eu lembro que você já contou para mim, assim, eu adoro a história do... Vou pedir para você contar ela aqui para quem não conhece, recomendo essa história que daria quase um stand-up, que é a história do que vocês roubavam um biquinho de desodorante. Bom, nessa época, tem letras de música, tem uma letra do Taíde que dizia que, ou mesmo do D2, que diz que você já roubar no mercado nunca foi pecado, né? Quando você é adolescente, você tem um pouco dessa desculpa, essa licença poética e, pô, nenhum de nós era ladrão, é claro, mas, enfim, não existe um termo diferente do que esse. A gente, poxa, quando descobriu que os biquinhos dos desodorantes eram muito bons para usar nas latinhas, que os contornos ficavam melhor e tal, isso no comecinho, no finalzinho dos anos 80, digamos assim, lá para 88, 89, aí a gente começou a entrar no mercado e tirar os biquinhos dos desodorantes. Não é um valor, mas eu não vou comprar os 10 desodorantes, a gente não tinha nem dinheiro para isso. Falando a gente, assim, o grupo, né, que isso foi se espalhando e se você recordar, depois ficou desnecessário, porque hoje a gente tem bicos e bicos, mas na época eles retiravam os biquinhos dos desodorantes nos supermercados, de tão grande que se espalhou esse movimento no país inteiro e te vendiam e quando você comprava o desodorante você tinha que pegar o biquinho no balcão. Eu acho que foi por conta dessa onda que se criou dos grafiteiros pegarem os biquinhos porque eram melhores que existiam na época. Não vou dizer nem qual que era o desodorante preferido para não queimar o filme ou não me incriminar. Ou para buscar patrocínio, pode ser uma boa também. Ah, mas agora passou, agora já não adianta mais, tinha que ser naquela época. imagina agora o patrocínio do biquinho do desodorante, é só o biquinho, o desodorante é o negócio, só o biquinho que é a importância. É, o desodorante você pode ficar aí, só me descola o vídeo. Legal. Pinho, vamos dar uma acelerada aí, cara, de cronológica, eu queria que você falasse um pouco, acho que teve um, assim, quem mora em São Paulo, né, acho que tem um, eu já ouvi isso de alguns gringos, você também acho que deve ter ouvido bastante, mas assim, tem algumas, tem, eu já ouvi três coisas que gringo sempre fala pra mim, assim, que chama atenção quando chega em São Paulo, né, uma é a quantidade de motoboy, é a quantidade de helicóptero e a outra é a quantidade de grafite que tem, então São Paulo virou meio que uma meca, assim mesmo, tipo, é difícil até você fazer um trajeto sem passar por um grafite, né, acho que São Paulo tá bem representada, né, e de uns anos pra cá, é, eu tenho notado isso, principalmente esse ano já tem surgido alguns também, você já fez alguns que eu sei, painéis, né, painéis bem grandes, assim, umas empenas, né, eu queria que você falasse um pouco como que é esse processo, né, de como que você vê essa nova ocupação do grafite em São Paulo com essas empenas. Ah, é legal, o São Paulo é uma referência monstruosa, é uma espécie de Blade Runner, né, você tem aqui uma Gotham City realmente, você tem muita riqueza cultural, você tem tudo aqui, é muito, e se você conseguir se conduzir bem em São Paulo, você vive bem, se você não se conduzir bem, você vai viver só no caos da cidade. Sobre as empenas, cara, é sempre, eu acho que pro artista é que nem um surfista surfar uma onda grande, sabe, você pintar, colocar sua obra num prédio, ela é um, uma contemplação de que você é um artista preparado pra isso, de que a sua obra tem ali um reconhecimento suficiente pra isso, e a satisfação, eu tenho uns 10 prédios, eu acho que no Brasil e alguns mais no exterior, e em São Paulo também tem alguns, assim, é muito bacana, e eu acho que a relação também da pintura, ela mostra que você é necessário ter toda uma maturidade profissional, né, não é só o prazer de ter a obra exposta, mas você precisa de ter uma boa equipe, você precisa de ter bons materiais, né, equipamentos, ou seja, toda a sua, tudo que tá ao seu redor precisa de ser muito maduro, muito preparado pra você executar, e com tranquilidade, como tem sido os prédios que eu tenho feito. É, inclusive, acho que é o tipo de processo que você não faz sozinho jamais, né, acho que um painel desse envolve muita gente, né. Você precisa de ter toda uma estrutura bacana, tem a questão conceitual, né, do seu trabalho, tem também um bom diálogo com o lugar onde você está pondo, então acho que a maturidade, ela é um exemplo muito interessante nesse quesito. Tem artistas mais jovens que fazem bons trabalhos em prédios também, mas é um risco mais elevado todo o processo de execução. E São Paulo merece, né, cara, a gente tem uma cidade que pode, em alguns anos, virar aí, talvez um dos lugares do mundo com mais empenas pintadas, e eu tenho certeza que a gente é um forte candidato só isso. Os artistas são muito atuantes aqui na região. Você falou de escolher o local também, né, acho que na São Bento ali tem um bem legal seu, né? É, ali foi uma homenagem à cultura hip hop, que tem o Largo da São Bento ali embaixo como um dos núcleos, né, que o pessoal ficava dançando break, eu já fui lá algumas vezes também, quando estava no começo. Então, foi um convite da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, foi muito bacana, e aí nós realizamos ali uma obra que é um personagem clássico meu, é o Jorge, né, uma tartaruga, com todos os elementos do hip hop ali bastante explícitos nela, com homenagem ali ao Thaís DJ1, aos Gêmeos, o Espeto, Nelson Triunfo, uma série de grandes nomes ali que fizeram parte da raiz dessa cultura em São Paulo. Eu sou muito agradecido pela oportunidade e por ter conseguido realizar uma obra que eu tenho ela com bastante carinho. Binho, chegou uma pergunta aqui do Pierre Tatuarte, como você vê as nomenclaturas diversas que temos no Brasil, já que fora do Brasil todos os artistas de rua são writers, escritores. No Brasil a gente tem grafiteiro, pichador, tag, né? É, esse vem de um processo onde quando o grafite originou no Brasil, por volta desse período aí no final dos anos 80, era, a mídia usava muito a pichação como algo prejorativo e o grafite como o bonitinho, o colorido, aquele que vai fazer um desenho e foi assim durante muito tempo. A nossa própria maturidade, minha, dos Gêmeos, do Espeto, até a gente conseguir mostrar que o, na verdade, não são coisas diferentes, né? O grafite e a pichação são filhos de uma mesma família, de uma mesma mãe, que é a rua, né? Você tem o estilo pichação, a cultura pichação, você tem o estilo grafite que em muitos momentos dialogam diretamente com a pichação e se respeita, né? A pichação e o grafite não são inimigos, são apenas decisões diferentes, momentos e ocasiões de cada artista, né? Mas, realmente, fora do Brasil você não tem o estilo pichação, então é tudo grafite. No Brasil, a gente tem esse estilo de letras mais góticas, mais retas, com uma característica cultural, mesmo que agressiva, muito importante na questão até arquitetônica da cidade, né? Nova York, você vai ver uns tags, uns throw-ups, né? Que são aquelas letras gordinhas, como parte da arquitetura da cidade, dos bairros. Em São Paulo, você vai ver a pichação como uma marca muito forte, muito nossa. e que aí, não estou questionando quem gosta, quem não gosta, ou defendendo, eu acho que cada um assume o risco daquilo que escolhem fazer e tem seus motivos para seguir seu caminho, né? Legal. Pegando esse gancho aí que você tinha falado do, enfim, da pergunta, Falando do exterior, você fez, cara, você viaja muito, né? Eu lembro que eu estava conversando com você antes da pandemia, você estava indo para onde? Para Abu Dhabi, não lembro do que. Eu estava na Tunísia. Estava na Tunísia, você é tipo a Carmen Sandiego, que lugar do mundo onde está o Binho hoje. E eu queria que você falasse um pouco como que é essa visão do gringo, essa visão do cara do exterior, da arte feita no Brasil. Como que é a valorização deles ao nosso trabalho? Se a gente é realmente essa grande referência? Cara, a gente, eu costumo dizer, eu assim, até dizendo, eu viajo muito realmente, eu já pisei em cerca de 50 países, viajo de 6 a 7 vezes por ano internacional, vou muito para os Estados Unidos, países sul-americanos, países asiáticos, enfim, África, Europa, eu tenho, no meu cotidiano, a viagem como algo bastante comum. Agora, nesse momento, nem tanto, porque está tudo parado, nem para o Paraguai, nesse momento, a gente pode ir, mas a gente espera que melhore. Agora, sobre essa questão da visão estrangeira, eu frequento, em todos os países que eu vou, muito mais a realidade das pessoas do que o turismo. Quando eu vou para Paris, eu não me preocupo em ir na Torre Eiffel, eu vou para Bobine, para Banholê, eu vou para os bairros, para as quebradas, para as comunidades, eu vou em festas da galera, eu vou em festivais gigantescos como sendo o meu principal objetivo nesses lugares. Então, eu acabo tendo uma oportunidade de conhecer como que as pessoas de verdade veem o nosso país, como elas nos admiram ou nos criticam, diferentes daqueles lugares que você vai para o turismo e é tudo falso. Inclusive, as pessoas que te recebem, você encontra o Mickey, o Mickey não vai falar o que ele pensa no brasileiro, ele vai só, olá, bem-vindo, gaste quanto quiser, o máximo que puder, aceitamos todos os cartões. Então, é diferente você conhecer os Estados Unidos no South Central, você ir ali no Skid Row, pintar naquela área, no Arte de Street, lugares que tem uma comunidade de moradores de rua enorme e que as pessoas no Brasil nem imaginam que tem tanto morador de rua nos Estados Unidos, na Califórnia, em Nova York, em Bushwick, em Nova York, é igual a Santa Cecília. Não tem diferença quase que nenhuma de certo idioma das pessoas. mas os problemas são todos iguais de tudo que você imagina. Até de ser assaltado na rua, você pode ser assaltado ali em Bushwick. Então, a visão que eu tenho e o relato que eu tenho dos americanos é que a galera admira muito o povo brasileiro, é que a galera admira muito como que a gente pode, com tantas dificuldades sociais, ter eventos como um carnaval, por exemplo, que é um evento popular, hoje talvez controverso entre comércio, negócios, interesses e a questão popular. Mas como que o brasileiro na quebrada, na favela, faz um churrasquinho? As pessoas não entendem que os pobres no Brasil, em geral, não são tristes. A gente pode ser pobre, mas a gente é feliz, a gente faz festa, a gente luta e aí você tem artistas fantásticos. Você tem uma exposição hoje, internacional, em qualquer lugar do mundo e que não tem a presença de um brasileiro, ela está faltando. Sabe, um grande evento de grafite que acontece na Europa, nos Estados Unidos, não ter a presença de um brasileiro, faltou alguém. Isso aí é uma conquista porque o brasileiro, quem não gosta do Brasil, são os brasileiros. Quem não gosta do povo brasileiro, quem gosta de falar mal, quem gosta de criticar, não que a gente não tenha problemas, a gente tem muitos problemas, mas quem teima a não olhar as nossas riquezas e não, sabe, respirar fundo com as possibilidades que a gente vive, que a gente consegue resolver as coisas, ou seja, a gente tem muita comida no Brasil, tem muitas possibilidades no Brasil, mas os brasileiros é que têm dificuldade de enxergar o próprio país. O que eu vejo da galera é um volume de admiração enorme, não por mim, Binho, mas pelas conquistas dos tantos brasileiros que estão aí. Sabe, a gente pode falar do Bob Barkley, skatista, a gente pode falar do Guga, do Ayrton Senna, a gente pode falar dos gêmeos, a gente pode falar de tantas pessoas que representam o nosso país muito bem no exterior e a galera fica louca para vir para cá, todo mundo. E vários que vêm não querem nem mais voltar. Legal. Cara, deixa eu te falar agora uma coisa sobre, eu acho que todo esse processo de valorização da arte urbana, que é uma bandeira do Arte Fala do Museu, uma bandeira sua também, eu acho, talvez, sei lá, estou analisando eu, mas eu acho que talvez o seu grande feito para a cidade realmente tenha sido o Maal, que depois de, é isso, passando anos e anos grafitando e tal, você conseguir montar um museu de arte urbana, a céu aberto, e que, inclusive, você vê plaquinha na rua indicando o museu. assim, né, então, eu queria que você falasse um pouco desse processo aí, como é que foi para você, principalmente que você veio da Zona Norte de São Paulo, né, então, eu queria que você falasse um pouco da importância do Maal e como é que foi o processo de criar ele. Tá, bacana, realmente ali, acho que é uma das maiores conquistas que eu pude, tive a oportunidade de participar, a gente faz também a Bienal de Grafite, que é uma outra vertente, mas uma conquista muito importante também, mas nesse caso do Maal, foi o início através de um convite de um amigo para a gente pintar lá onde a gente pintava esporadicamente, e isso já há mais de 10 anos, e nesse dia a gente foi conduzido para o departamento de polícia os 11 grafiteiros. E a gente, na época, informou alguns jornalistas e tal, e durante a parte da tarde a gente já era capa de revista, capa do UOL, Terra, Estadão, e dando entrevista, a gente dentro da delegacia dando entrevista para a rádio, dando, ou seja, à noite a gente era noticiário, 11 grafiteiros detidos, e isso daí foi na Globo, foi na Record, foi no SBT, na Bandeirantes, assim, todos os principais veículos falaram sobre o assunto. Tipo, era um domingo de carnaval, eles não tinham nada além para falar, e a gente entrou ali como uma pauta que não era carnaval. E aí, teve uma repercussão enorme, no dia seguinte a gente já conseguiu as autorizações com prefeitura, com Secretaria de Cultura do Estado, que nos deu um patrocínio para poder realizar o projeto. Em seis meses fizemos o projeto. Então, conseguimos absorção na questão, ou seja, o juiz entendeu que estávamos ali fazendo um benefício, não poderíamos ser incriminados por estar fazendo um benefício. Então, foram muitas conquistas realmente do Maal, e é importante dizer que tivemos esse apoio no início, depois, todo o restante, fazemos, porque temos apenas autorização, não temos um patrocínio, não temos ali um apoio realmente do sistema público. Mas, no momento certo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer algo melhor. São dois quilômetros de exposição, cerca de 200 artistas participam do Maal, e quando você pensa na importância que ele teve e que ele tem até na parte turística, que foi muito grande, hoje se confunde porque há problema social da moradia na rua se tornou muito presente embaixo dessas colunas do metrô. Então, é uma área que você tem um contraste de arte e de uma situação muito triste social que também ocorre ali. Então, é um problema um pouquinho mais complexo, não é somente refazer as artes, mas eu preciso de pensar e juntar com pessoas do sistema público, eu imagino, que estejam dispostos a fazer algo no social no mesmo processo. Você passou esses números aí que eu acho muito impressionante dessa extensão de museu, eu já acho que eu já te perguntei isso, mas eu não lembro a resposta. É o maior museu a céu aberto do mundo ou não? Olha, eu conheço grandes murais na Alemanha, nos Estados Unidos, mas o que nós fizemos no Maal, tanto a história do Maal, como o fato deles pertencerem ao metrô, que sempre tem muita dificuldade em compreender esse tipo de possibilidade artística em suas instalações, eu acho que é o maior empreendimento desse tipo no mundo, certamente. Legal. E falando um pouco da Bienal também, a Bienal ano que vem vai para que edição, cara? Esta já é a quinta Bienal Graffiti Fine Art, é um processo aí, já são dez anos, desde que as outras exposições intermediárias também vão acontecendo, então ela está prevista para fevereiro de 2021, e vai depender um pouco, é claro, de todo o andamento das coisas, vai acontecer no Memorial da América Latina, nós temos um PROAC aprovado, estamos em fase de captação do projeto e a expectativa é muito boa, porque o Memorial é um lugar fantástico, a gente tem sempre o cuidado da Bienal em ter artistas novos ou menos conhecidos, como sendo a espinha dorsal, gerando oportunidades a muitos jovens talentos, isso tem sido importante, e sempre a oportunidade de trazer grandes referências também do exterior e do Brasil, para que a gente possa ter ali uma vivência muito bacana, como tem sido as anteriores. você tem ideia de quantas pessoas você já... Duas perguntas, quantos artistas você já trouxe para a Bienal e quantas pessoas já passaram pela Bienal? Bom, eu acho que a gente tem um pouquinho mais de 400 artistas participantes, pensando em todas as Bienais e nos projetos intermediários. A própria Graffiti Fine Arts eu já fiz em Los Angeles, fiz em Miami, então o selo da exposição é uma coisa que eu lido com muito carinho e não tenho nenhuma pressa que ele se torne alvo bombado, mas eu sei que ele vai sendo a cada ano mais sólido, mais importante e a Bienal o maior intuito dela é esse mesmo, que é a busca do reconhecimento e eu acho que isso daí gera reconhecimento para o curador e para as gerações de curadoria que estão vindo, porque eu me esforço para fazer com que ela seja autêntica, com que ela mostre artistas que interagem nas cidades, artistas que representem suas regiões, suas culturas, suas maneiras, suas técnicas e tudo mais. Então, eu tento fazer com que ela seja bastante educativa também nesse sentido de várias vertentes. Já que você pegou o gancho da Bienal do ano que vem, eu queria que você falasse de dois projetos que você está participando agora. O primeiro é esse que eu fui visitar essa semana, e que você falasse também do espaço que você está montando na Zona Norte. Tá, bacana. O projeto que você visitou é o Supernova, Express, é um projeto novo que acontece ali no Parque Dom Pedro, com o pessoal do Super Lounge. Então, vale super a pena pesquisar, coloca Super Lounge BR e ali você tem o acompanhamento do projeto que está rolando agora. inicialmente, tem um artista por dia e um DJ e isso é transmitido por redes diferentes da internet, né? Twitch, enfim, o próprio Insta, o Facebook e outras formas. Isso vem acontecendo, eu participei do primeiro, eu sou o curador desse projeto e vamos ter aí uma primeira exposição. Eu não vou agora citar o nome dos artistas porque eu gostaria de criar uma expectativa para o momento certo, mas, por exemplo, já na questão das live paints que estão acontecendo, onde eu fiz a primeira, onde o Mazola fez o segundo dia, que é um artista que faz realismo, um artista jovem que tem um trabalho muito bacana. Ontem foi a Bárbara Gói que tem um trabalho muito bacana com geométricos e umas sobreposições e umas cores que a obra dela ficou muito bacana, eu curti muito. Hoje tem o fake fazendo uma pintura, é um artista que também está bastante presente no Arte Fora do Museu e hoje ele que está fazendo essa participação. Amanhã é o Tioche e assim são 20 artistas durante 20 dias e vamos ter uma abertura de exposição daqui basicamente uns 15 dias que é quando a gente vai ser o primeiro evento de receber visitantes nesse lugar. Eu não sou o organizador do espaço como um todo, sou apenas o curador, mas é muito satisfatório perceber que a arte novamente está sendo o elemento condutor de um espaço cultural, a arte visual, ou seja, o grafite está sendo o elemento condutor para esse momento. E o espaço da Zona Norte? O espaço da Zona Norte se chama Terceiro Mundo que é a minha marca, o meu brand, eu tenho loja, enfim, agora estou sem loja, mas volta e meia eu abro uma loja, faço uma coisa ou outra, tem uma marca que às vezes eu faço produtos como camisetas e outras situações e tem as nossas páginas Terceiro Mundo, tanto a Terceiro Mundo Lifestyle, que mostra um pouco de tudo o que a gente faz, como uma outra Terceiro Mundo Produções, que são mais os projetos que nós assumimos e fazemos, como esse do Super Lounge que está mais dentro da Terceiro Mundo Produções. Esse espaço é um estacionamento grande, que tem, ele é todo já grafitado e recentemente agora eu comecei a fazer algumas outras paredes e aos domingos a gente vai começar a receber visitantes também, onde tantas pessoas vão visitar os grafitos como poderão consumir produtos como peças feitas pelos artistas que vão desde telas até objetos pintados e pequenas esculturas, no local também haverá uma loja de grafite, haverão algumas marcas ali dialogando e trabalhando junto, algumas coisas ligadas à comida, ou seja, vamos ter um boulevard com o protagonismo da arte urbana nesse espaço, onde sempre terão também, sempre haverá um grafiteiro pintando alguma parede, então ali você vai ter um beco do Batman, só que um pouquinho mais restrito, sem aglomeração, seguindo aí todas as normas necessárias, não só por ética, mas por respeito mesmo, né, então o projeto está circulando desse jeito, nesse domingo agora a gente recebe algumas pessoas e acredito que no próximo domingo a gente já deve abrir para o pessoal poder conhecer. Legal, Binho, eu falei que eu ia ficar meia hora com você, já estou quase uma hora, vou abusar, mas eu vou, eu tenho mais umas duas. Não, está ótimo, está um papo bom. Eu tinha separado mais algumas perguntas aqui, cara, eu vou fazer, já pegando esse gancho aí que você tinha falado, né, porque o que eu achei muito legal nesses dois projetos, na verdade, é que você está, você ocupa uma área da cidade que não está sendo ocupada, né, então acho que esse poder transformador da arte, pela arte, isso que eu acho muito importante, é como a arte transforma o ambiente, mas transforma também a vida das pessoas, né, então a gente tem, sei lá, nesses dez anos de arte fora do museu, eu tenho alguns exemplos de pessoas que foram, entraram em contato com algum tipo de arte e foram afetadas, pode ser um, uma empena gigante que ela passava em frente todo dia, ou pode ser, sei lá, uma tagzinha que estava na frente da casa dela. Eu queria que você falasse um pouco desse papel da arte, né, de transformação não só urbana, mas transformação da pessoa também, né, porque é isso que eu, já fazendo o gancho com o começo da nossa conversa, a gente não se dá, não tem noção da importância da arte até o momento que a gente perde ela, até o momento que é muito comum a gente ver assim, pô, apagaram o grafite, daí a pessoa só percebe que apagaram quando apagaram, assim, tipo, a pessoa passa lá todo dia e não prestava atenção, então eu queria que você falasse um pouco desse poder transformador e se você já teve algum relato de alguma pessoa, assim, que entrou em contato com a sua arte e falou assim, cara, mudou minha vida, pedi minha namorada em namoro na frente de um grafite seu, sei lá, uma coisa assim. Arrumei meu divórcio. Pode ser também. Ah, mas é legal, acho que o papel da arte é esse, né, a arte ela tem que questionar, ela tem que agradar, ela tem que irritar, a arte é isso, as pessoas costumam imaginar que a arte é só o que elas gostam, mas o que você não gosta também é arte, é arte para alguém, é alegre alguém, tristece outro, eu posso adorar flores, tem pessoas que podem olhar para as flores e pensar em mortes, em pensar em tristeza, então, né, a arte tem que dialogar, eu me lembro de um grafite que eu estava pintando e na parede que já estava toda descascada, envelhecida, a gente estava refazendo uma parede e teve uma senhora que falava, nossa, eu gostava tanto da vaquinha que tinha aí nessa parede, coitado, eu lembro até, era uma vaquinha que já estava cansadinha, não lembro nem quem pintou, era um muro que eu estava junto com outros amigos e tal, que zeraram o muro, enfim, fez parte de alguma outra época, uma outra história, mas eu me lembro que aí depois também que a gente pintou, ela também gostou muito da pintura que foi feita, ela poderia não ter gostado, mas nesse caso ela gostou, mas acho que o bacana é isso, é você ter a relação com a cidade através da arte de uma forma diferente, um muro não é mais para separar as pessoas quando você olha através da arte, é um muro, é um suporte, é um cavalete, é um espaço para uma obra, é um espaço de comunicação, gostando ou não, eu gosto disso, eu adorei aquele painel, nossa, eu não gosto daquele outro, ele também está mexendo com você, se a gente não tiver nos nossos momentos sentimentais, de alegria, tristeza, o que sobra? Ninguém pode ser alegre o tempo todo, se você só vive nas nuvens, você tem que pôr o pé no chão, então a arte, muitas vezes, aquele questionamento, aquela irritação, aquela discordância das escolhas daquele artista, também te mantém vivo, como uma discussão que você tem que discutir, não haveria discussão se todas as pessoas falassem a mesma coisa, pensassem do mesmo jeito, gostassem das mesmas cores, a gente tem que, a arte é essa alma, a música que você gosta, a música que você não gosta, a música que te lembra, ou o painel que te lembra alguma cena extremamente importante na sua vida, e assim, eu acho que é o papel da arte, que é mesmo o espelho da nossa alma, no bom e no ruim. E tem alguma obra sua que você acha preferida ou não? Aquela que é um xodózinho seu? Ah, tem obras que talvez no momento que você tenha feito seja muito importante, depois ela se torna comum e algumas outras fiquem realmente. Eu tenho momentos na minha história com pinturas, recente agora, por exemplo, alguma das pinturas que eu estou fazendo, eu me escorreguei pintando na escada, caí, torci o joelho, fiquei bem debilitado no quesito físico, fiquei andando de bengala, fiquei todo fodido, para falar a verdade, e isso daí foi complicado. Essa obra eu quero concluir dentro de uns próximos dias e ela vai ter um valor histórico para mim muito importante também, pelo que ocorreu, pela forma que eu estou lidando com ela, pelo final da pandemia ou não final, mas talvez essa compreensão e essa possibilidade de a gente conseguir se relacionar de uma forma um pouco menos distanciada. Então, eu tenho certeza que essa obra vai ter um valor muito importante para a minha história. Cara, eu vou encerrar já, porque acho que a gente falou muito tempo, eu só vou, para encerrar a nossa conversa aqui, queria agradecer a você pela disponibilidade, agradecer pela parceria de anos, e a gente já fez algumas coisas juntos e vamos fazer novas coisas juntos, na verdade. Eu sempre tento colocar o Binho nas nossas ideias aqui do Arte Fora do Museu e ele sempre lembra da gente também em umas coisas digitais. Eu vou aproveitar o gancho aí, cara, para você falar também qual é a importância também desse, de trabalhos como do Arte Fora do Museu, mas não só do Arte Fora do Museu, desse registro, dessa digitalização das ruas, dessa digitalização dessa arte, principalmente uma arte efêmera como o grafite, É, extremamente importante, parabéns pelo empenho, pela dedicação, pelas parcerias realmente que a gente sempre tem feito e seguramente seguirão, porque eu acho que as relações precisam ser dessa forma mesmo e é muito bacana isso. Toda documentação, quando você está fazendo, parece que ela não é tão importante. Quando você olha os documentos que você tem produzido e o que você olha para trás, 10 anos, aí você vai perceber o quanto importante foi você ter registrado, foi você ter exposto, o quanto esse conteúdo histórico é importante. Então, eu acho que todos vocês, nós, ou seja, eu, a parte jornalística, ela é extremamente importante, inclusive durante esse período, né, o que seríamos de nós se não fossem os jornalistas, inclusive ficando doente, indo para hospitais e documentando situações importantes aí para a gente entender como que as coisas estão. cara, muito legal, muito obrigado, velho, obrigado mesmo, foi um imenso prazer começar essa série com você, a gente se vê em breve, né, na verdade, aí nesses projetos aí, eu faço o convite para todo mundo aí para seguirem o Arte Fora do Museu, seguirem o Binho também, ficarem de olho nos projetos dele e vêm grandes novidades aí, tanto da minha parte solo, da parte do Binho solo também, e em conjunto aí a gente vai bolar coisas pela frente. É isso aí, obrigado, obrigado a galera que está acompanhando e é isso aí, vamos lá, vamos junto. Valeu, Binho, um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.